Nós da TV Show Notícia estamos aqui para atender duas reivindicações de motorista de ônibus que não aguenta mais andar nas ruas de São Paulo com tanto buraco. Recebemos a reclamação que ali na rua Índigo Sul havia um buraco há mais de quatro meses, ninguém tomou nenhuma providência. E também na avenida Cole de Frontin, mais conhecida como Radial Leste. Na quarta-feira, 8 do 2, nós da TV Show estivemos ali na avenida Cole de Frontin, mais conhecida como Radial Leste. Ali entra a FATEC e o viaduto Antônio Abdo e nos deparamos com uma cratera em plena Radial Leste, como vocês estão vendo aí nas imagens. Segunda informação de motorista de ônibus e pessoas que passam próximo, o buraco já estava ali há mais de um mês e ninguém tomou nenhuma providência. Peguei o meu celular, liguei para a prefeitura regional da Moca, falei com uma pessoa que não me recordo o nome no momento e informei que ali naquele local havia um buraco muito grande, estava cheio de cone, como vocês estão vendo aí nas imagens, e que ninguém teria tomado nenhuma providência e esse buraco já estava ali há mais ou menos um mês sem que ninguém se preocupasse em resolver essa situação em plena Radial Leste. Por volta das 10 horas da manhã, nós da TV Show, estava lá acompanhando os funcionários da prefeitura da operação tapa-buraco, arrumar o buraco, como vocês estão vendo aí nas imagens. Na sexta-feira, dia 10, passei no local para conferir se o serviço estava concluído. Como vocês estão vendo nas imagens, o ônibus está passando, teve que parar, que o buraco continua quase do mesmo jeito. Só taparam o buraco, mas fizeram um serviço péssimo, mal feito. Você está vendo que o ônibus teve que parar para poder passar, então voltei a ligar para a prefeitura regional da Moca. Informando que o serviço estava muito mal feito e não foi feito com êxito. Desta vez, fui atendido pela assessora de imprensa, Daiane, que nos atendeu com muita educação e muita simpatia. Expliquei para ela que o serviço foi feito muito, muito mal feito e estava horrível. E ela ficou de renover, mas não me deu nem um retorno. Como não recebi nenhum retorno da Daiane, na segunda-feira, dia 13 do 2, passei no local, pensando que estava tudo ok com o buraco. E me deparei com os cones ao redor do buraco outra vez, como você pode ver aí nas imagens. Voltei a ligar na prefeitura regional da Moca outra vez. E mais uma vez falei para a Daiane, puxa Daiane, agora voltaram a colocar os cones novamente ao redor do buraco? E mais uma vez ela falou, vou falar com a pessoa responsável e pedi para que ela te ligue. E mais uma vez fiquei só esperando. Bem, na quarta-feira, dia 15 do 2, como nem a Daiane, nem a pessoa responsável, porque ela falou que ia me ligar, não me ligaram? Eu voltei ao local do buraco e desta vez me deparei com o buraco arrumado. Um serviço feito com qualidade, um serviço decente. Que bom seria que as coisas fossem feitas dessa forma. Não precisaria de se gastar dinheiro e fazer as coisas dez vezes e ter que fazer tudo sob pressão. Então eu quero fazer um pedido ao senhor prefeito João Dória, que procure averiguar o material que é usado nessa operação tapa-buraco, para que nós possamos ter um serviço de qualidade e que não seja feito dez vezes, seja feito uma vez, porque isto, senhor prefeito, é o nosso dinheiro jogado fora. Quero aproveitar e fazer um agradecimento à Daiane, assessora de imprensa, que nos atendeu com muita educação. Agradecer também ao prefeito regional da Moca, o senhor Paulo Sérgio, prefeito regional. O senhor também procure averiguar a qualidade de material que é usado na operação tapa-buraco, para que o serviço não seja feito dez vezes, porque eu tenho certeza absoluta que se eu não estivesse em cima, para resolver o problema desse buraco, ele ia demorar a ser arrumado. Eu tenho certeza absoluta. Mas, muito obrigado, Daiane, e obrigado ao senhor prefeito regional da Moca, Paulo Sérgio. E agora, vamos falar da rua Ittinguçu, onde recebemos uma denúncia, que ali na altura do número 776, havia um buraco há mais ou menos quatro meses, segundo informações dos comerciantes e dos motoristas de ônibus. No dia 6 de 2, fui no local onde havia o buraco na rua Ittinguçu, como vocês estão vendo aí nas imagens. Em seguida, liguei para o assessor de emprego da Prefeitura Regional da Penha, falei com o Graco, que me atendeu muitíssimo bem, e no dia 8, tudo já estava pronto, um serviço feito com muita qualidade. Vocês estão conferindo aí nas imagens. Esse serviço, sim, foi feito de primeira. Então, parabéns aos funcionários da Operação Tapa Buraco, da Prefeitura Regional da Penha. Gostaria de aproveitar e fazer um agradecimento ao Graco, assessor de imprensa da Prefeitura Regional da Penha. e também ao Prefeito Regional, Jurandir Junqueira Júnior, por ter nos atendido e ter feito um serviço com qualidade ali na rua Ittinguçu.